Vamos! Caralho! Faz o esforço, homens! Pode alguém ir no céu? Vamos! 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 Olha que riqueza! Agora que ele tem o que vai entrar! Para cima! Para cima! Vem lá! Vem lá fora, homem! É nosso! Para trás, homem! Para trás! Para trás! É vossa, é vossa e senhora! Senhor, lembro-vos que estamos empatados, homem! Estamos empatados! Como o que queres fazer? Proponha-nos empate! Mais um duelo! Escolha o vosso campeão que eu escolherei o meu! Vamos a ir! Vamos a ir! Vamos, homem! Não se iludem, homem! Vamos! 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 Vamos, homem! Soltem logo ali no céu! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Oh! Oh! Senhor! Aqui pode sair nosso! Senhor! Senhor! Eu te arraio! Eu te arraio! Tá muito pronto! Senhor meu rapaz! Você é um Tudinho! E aí? Oh! 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 Os da bandida, senhor! Ele é uma troca do solo! Oh! Me diga os para-cola! Ah! Não pode buscar os da frente! Tomar o meu lugar! Pode morr-me ir no céu! Próxima, Lopau! Próxima! Atenção! 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 E aí 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 O que vocês vão aprender, senhor? Estou de banheiros e me ligado ao mito de minhas paverias, senhoras! Estou de banheiros, senhoras! Confirais-te! A lhe cheira na chuva! A lhe cheira para o floresta! Não deixe-me! A lhe descobre-tá-la-se na toque de filha! Estou a pedir-te ao rei! E de Deus! Ah, que bom comércio, amiga! Isto está cantando meu nome! Caralho, que é o meu melhor nome! Estou de banheiros, senhoras! Estou de banheiros, senhoras! Basta! O gato está... Estou de banheiros, senhoras! Eu vou te amater contra os doces, meu dobroi, hein? Ao mesmo tempo! Não sou eu, senso! Estou sem todos no cigarro... Arriba aí! Valeu para brinhar-o! Valeu para o reto da nós que andam a liberdade! Oh, gente, o dobro, senhoras! Não servirão de nada! O que é isso? São Francisco! Manactor de Boa! E de ser franjando no Vila! Em buttonague. É o governante! É o jovem! É uma pena, senhores, é uma pena, a lutar um contra o outro, quando deveriam estar a lutar lado a lado. Lembrai-vos, senhores, que vem bem do mesmo rei, o mesmo standard, as mesmas fronteiras. Espero que este auxílio tenha acabado por aqui, e de ti, senhores, agora aproximai-vos e abutai as vossas mãos como irmãos de armas. Vamos, senhores. Por D. Pedro! Por D. Pedro! Por Portugal! Honra e glória! Honra e glória! Obrigado, senhoras e senhores da Bahia! Vem vindo! Vem vindo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL